O Sol está bastante agitado ultimamente. Grandes erupções solares vêm ocorrendo nos últimos dias. No entanto, uma em especial, não muito comum, vem chamando a atenção dos cientistas. Uma enorme ejeção de massa coronal que ocorreu no começo deste mês parece ser muito especial, de um grande valor para a ciência. Existe um estudo chamado heliocismologia, que permite aos cientistas acompanhar as oscilações internas do Sol, tendo como base as vibrações de sua superfície. Esse estudo costuma ser utilizado para detectar manchas solares no lado oculto de nossa estrela. Contudo, apesar dessas manchas solares poderem ser detectadas pela heliocismologia, é muito difícil observar ou medir uma erupção solar. Desta vez, só foi possível registrar o evento porque a sonda solar órbiter se encontrava próxima. Isso porque Vênus estava no caminho da tempestade solar quando ela aconteceu, e a sonda solar órbiter, que é administrada pela NASA e pela Agência Espacial Europeia, foi encarregada de fazer observações perto de Vênus. Essa foi a coincidência que proporcionou para a ciência a rara oportunidade de observar e medir uma erupção solar gigantesca e distante. De acordo com o físico solar George Hull, do Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins, este não é um evento comum. Por essa razão, veremos muitos artigos científicos sobre essa erupção solar nos próximos anos. O cientista também afirmou que essa foi uma das maiores, se não a maior tempestade de partículas energéticas vistas desde o lançamento da sonda solar órbiter no ano de 2020. Até o momento, ainda não está exatamente claro para os cientistas de onde a gigantesca erupção solar surgiu, mas provavelmente ela ocorreu em uma região de manchas solares conhecida como AR-3088. Durante o evento, um enorme clarão de classe M-2 pôde ser registrado. Ele aparece como se fosse uma espécie de tiro no espaço, deixando uma imensa trilha de luz. O evento ocorreu no dia 5 de setembro de 2022. Apesar de uma enorme ejeção de massa coronal, uma CME ter sido registrada explodindo do outro lado do Sol, enviando uma tempestade de radiação por todo o sistema solar, não veremos nenhum dos efeitos dessa tempestade solar aqui na Terra, pelo menos por enquanto. No momento, a mancha 3088 está do outro lado do Sol, mas em alguns dias estará apontada para a Terra, o que significa que o nosso planeta também pode sentir o poder de uma ejeção de massa coronal em breve. Vale lembrar que o nosso Sol está chegando ao pico de seu ciclo de atividade de 11 anos, então devemos ver erupções mais poderosas ocorrendo em um futuro não muito distante. Obrigada a todos por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!